Com que frequência você usa o celular? Olha, eu uso algumas vezes durante o dia, mas quando eu estou trabalhando, não. Moderadamente, só o necessário. Comunicação mais rápida que você precisa, entendeu? Mas nada demais. Hoje mesmo a gente viver na roça, o celular se tornou uma peça indispensável. Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos. Você já parou para pensar quantas horas do seu dia passa a conectar as redes sociais? Sempre que o telefone vibra, raramente é sinal de uma ligação. Na maioria das vezes é uma mensagem no WhatsApp, um aviso de curtida no Facebook ou um seguidor novo no Instagram. Já faz algum tempo que é dessa maneira totalmente conectada que as pessoas se relacionam. Se por um lado essa ferramenta proporciona mais liberdade de comunicação, também colocou em risco os relacionamentos com amigos, familiares e até com nós mesmos. Então, no programa de hoje, eu vou te convidar para deixar de lado um pouquinho, por meia hora, o seu celular e mergulhar neste bate-papo com o mestrando de comunicação social pela PUC Minas e autor do livro O Cultivo Espiritual em Tempo de Conectividade, Francisco Galvão. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante e atual como esse. Isso, eu queria aproveitar e pedir para você mostrar para o pessoal de casa, para quem está nos assistindo o seu livro e contar para a gente de onde que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o tema tão atual. É interessante porque, para compreender o livro, nós precisamos também pensar um pouquinho no contexto no qual ele foi escrito. Eu escrevi durante a etapa do Noviciada em Medellín, na Colômbia. E o Noviciada, a gente sempre fala que é um tempo de muito silêncio, de introspecção. E eu aproveitei esse momento para refletir bastante sobre o impacto das redes sociais na nossa vida, sobretudo na nossa vida espiritual. Então, o livro nasceu em um ambiente de muito silêncio e também de muita oração. Medellín. Francisco, no título do seu livro, você fala então de cultivo do espiritual. O que é que é isso? Conta para nós e por que cultivar a vida interior. E aí, outra coisa, como? Porque você falou de Noviciada, mas nós estamos falando para... Exatamente. Quando eu escrevi o livro, eu pensei muito nas pessoas que têm um cotidiano normal, digamos assim, não religioso, como nós, padres religiosos, mas aquelas pessoas que trabalham, que correm o tempo inteiro, que estão sempre conectadas. E sempre veio a questão de que forma cultivar uma espiritualidade profunda e autêntica nesse contexto. Sem negar, é claro, as redes sociais que são muito importantes na nossa vida. É um grande bem para a humanidade, mas que nós precisamos aprender a conviver com elas. De forma que eu não precise estar o tempo inteiro conectado com as redes sociais e esquecer de mim mesmo. É muito importante a gente encontrar esse equilíbrio entre vida conectada e vida cotidiana, vida relacional com o outro. Eu acho que a proposta do livro, talvez ele não consiga responder como, né? Porque, de fato, não é uma resposta pronta, mas é algo que o outro pode descobrir. Aquele que lê vai, de alguma forma, se questionar, refletir e tentar descobrir por si mesmo onde está essa felicidade, onde está essa vida interior. E, Francisco, a vida urbana, com seus ruídos, com aquele corre-corre, é inimiga da vida espiritual? Olha, nós vivemos o tempo inteiro com muita pressa. Nós quase não vivemos o momento presente. Estamos sempre conectados a outros mundos, a outras pessoas. E, geralmente, isso está se tornando muito comum. Você está com o outro e está conectado a muitas outras realidades. E eu acho que nós precisamos pensar sobre isso. E a neurociência tem descoberto muitas coisas ultimamente. E, sobretudo, como nós estamos perdendo essa capacidade de concentração, de meditação e de solidão mesmo. A gente não consegue, muitas vezes, estar sozinho sem fazer nada. E eu acho que isso é um desafio que o livro coloca. Agora, Francisco, você fala uma coisa interessante no conteúdo do seu livro, que é a passagem da vida religiosa para a vida espiritual como um salto qualitativo. Pelo menos eu entendi assim. Por que você fala assim? E se há uma diferença entre religião e, portanto, o que você propõe como cultivo do espiritual? Muitas vezes a gente pensa que religião é só você ir à igreja, ou ter suas devoções. Tem até um autor que eu gosto muito, que eu falo muito nele, que é o Thomas Mertow. Ele diz que o cristianismo precisa transcender a lei. O cristão precisa ter essa habilidade de transcender a regra, a lei, e passar para uma outra dimensão, que é a vida interior. E muitas vezes a gente confunde ir à igreja com o verdadeiro cristianismo, com a espiritualidade. Que eu posso muito bem, todos os dias, ler os salmos, rezar, mas eu posso muito bem não estar conectado com aquilo que eu estou fazendo. Então, a religião, de alguma forma, está muito ligada ao institucional, ao ato de participar dos rituais, das devoções e tal, mas a vida interior, ela é um pouco mais exigente, é um degrau a mais, digamos assim. Entendi. No seu livro, você até fala duas coisas que eu até separei aqui. Do perigo de cairmos no vazio e da felicidade descartável. Você pode falar para a gente desses riscos? Uma das coisas que eu refleti bastante durante essa etapa do noviciado em Medellín é o quanto as pessoas nas redes sociais tentam transmitir uma felicidade que às vezes é um pouco utópica, né? Postam tantas alegrias, tantas viagens, tantas coisas boas, mas aí a gente acaba esquecendo uma dimensão que é do ser humano, que é a tristeza, a melancolia, que hoje muitas pessoas consideram como se fosse uma doença, como se fosse depressão. E é próprio do ser humano conviver com a angústia, com a tristeza e com a própria solidão. Então, quando eu falo da importância de você não se exigir de si mesmo essa felicidade de 24 horas, é exatamente nesse sentido, você dar espaço para a solidão mesmo e muitas vezes para a tristeza. Eu gostaria que você falasse um pouco de quem te ajudou, você citou vários aí no início do livro, ao longo do livro, quem foram os grandes mestres da sua formação nesse cultivo da vida intelectual, da vida espiritual, mas no contexto atual, nesse corre-corre que a gente vive na vida urbana. É, exatamente. Eu penso que os grandes místicos da Igreja Católica e também fora da Igreja, eles nos dão alguns sinais de felicidade, de como você viver uma vida espiritual. E além do Papa Francisco, de quem eu gosto muito, existem pelo menos dois autores que têm me ajudado muito nos últimos anos, que é Thomas Merton, que é um monge trapista, que é considerado o grande místico, inclusive o Papa Francisco o citou na visita aos Estados Unidos, como um dos grandes místicos e que tem uma mensagem muito atual e que vale a pena a gente conhecer. Então, nos últimos três, quatro anos eu tenho lido bastante o Thomas Merton, porque ele tem uma visão cristã muito aberta, muito parecida com a visão que o Papa Francisco tem dessa proximidade. Eu penso que viver o cristianismo hoje é isso, é você tentar se aproximar do outro. E mesmo nas redes sociais, nós precisamos trazer uma linguagem que nos torne próximos ao outro. E eu acho que o Papa Francisco cumpre muito bem isso. Até porque aí tem um outro autor, que é o Henry Noem, que ele também é da mesma linha do Thomas Merton, com uma pequena diferença, porque ele, além de fazer filosofia e teologia, ele fez psicologia. Então ele traz uma outra dimensão para a espiritualidade, que é a dimensão da psicologia. Porque muitas vezes a gente quer salvar o ser humano somente pela religião, e a gente esquece as outras dimensões do ser humano. Por isso que eu acho muito importante a gente ler esses místicos, esses homens e mulheres que trouxeram, através dos seus livros, da sua própria vida, um novo sentido. Então, eu cito bastante Thomas Merton, Henry Noem, e também outros que me ajudaram bastante a me questionar o porquê das coisas. Porque a nossa vida religiosa, eu no caso como religioso, o tempo inteiro a gente é questionado o que de fato eu estou fazendo aqui. Porque nós jovens, nós deixamos tudo para seguir a Jesus na congregação. E aí, nós precisamos transcender a dimensão religiosa, dar esse salto do Espírito mesmo. Inclusive, você cita alguém que nem é cristão, Dalai Lama, como mestre também? Pois é, tem até uma curiosidade. Recentemente, um amigo meu disse assim, um amigo falou assim, olhou para a capa e disse assim, nossa, você poderia ter utilizado uma coisa mais da tecnologia. Aí eu falei assim, não, na verdade eu coloquei essa capa porque eu quero chamar a atenção para a interioridade. Porque nós já estamos tão conectados e tão cheios de imagens, e ele também é um rapaz muito conectado, e ele me questionava o porquê dessa capa. E depois eu até brinquei com ele, eu disse assim, olha, eu não sei se você vai passar da primeira página, porque eu começo o livro com uma citação do Dalai Lama, né? Eu acho que é um desafio muito grande, o Papa Francisco também fala muito disso, que nós precisamos dialogar também com os não cristãos, dialogar também com outras religiões, né? Escutar o diferente. Porque muitas vezes, acho que uma das grandes preocupações que eu tive nesse livro foi tentar trazer uma linguagem que transcenda as paredes da igreja, né? Por isso que eu digo que é muito importante a gente dialogar com o outro, escutar o diferente. Eu acho que na experiência que eu estou tendo agora na PUC, com o mestrado, acho que tem sido fundamental para eu compreender a urgência desse diálogo. Que muitas vezes, nem todo mundo consegue fazer esse diálogo com o diferente, com aquele que pensa diferente. Geralmente, principalmente no contexto das redes sociais, às vezes você entra num embate muito grande por causa de ideias diferentes, né? Francisco e professor Edivar, eu vou ter que interromper rapidinho a nossa conversa, mas o segundo bloco, eu vou querer saber porque você falou, né? Que saiu do agito de São Paulo e foi para Medellín, para Calma, para também escrever o livro. Quero saber se você também teve alguma dificuldade de ficar afastado da tecnologia, das redes sociais. Aí você conta para a gente estar no segundo bloco, então não saia daí, a gente volta já, já, é rapidinho. Estamos de volta com o Novos Tempos e no programa de hoje, eu e o professor Edivar Guimarães do Ânima PUC Minas estamos recebendo o autor do livro Cultivo Espiritual em Tempo de Conectividade, Francisco Galvão. E a dependência da rede social é uma realidade bem assustadora. As redes facilitam a troca de informações, a forma de interagir, e a formação de vínculos. O curioso é que, ao mesmo tempo que aproximam as pessoas distantes, se mal utilizadas, também distanciam pessoas próximas e, como a gente disse no primeiro bloco, elas também podem servir de gatilhos para problemas emocionais. Fazer uma ligação, mandar mensagem de WhatsApp ou pagar uma conta sem precisar ir ao banco. Tudo isso pode ser feito em pouco tempo, por meio de um aparelho que cabe na palma da mão. O celular facilita muito a vida das pessoas nas atividades do dia a dia. Mas, apesar de útil, o uso excessivo do smartphone pode trazer sérios riscos. Você usa o celular com muita frequência? Muita, até porque eu trabalho com vendas, então é tudo pelo celular. Se eu estiver com alguém e tal, eu não sinto tanta falta dele, não. No caso, só se eu estiver sem fazer nada mesmo, entediado, aí eu sinto falta. A gente acaba que fica meio dependente, usa muito, mas não é uma coisa que é essencial para mim, não. Se eu estiver sem celular, dá para sobreviver. Marcos é customizador de Barbie e revende as bonecas para vários lugares do Brasil e do exterior. Para isso, ele precisa estar sempre conectado. E é aí que mora o perigo. O trabalho virou vício. E quando pergunto se ele se considera dependente, ele reluta. Acho que a tecnologia facilitou muito o nosso acesso a tudo. A pagar conta no banco, a fazer compras. Então, acho que só estou atendendo a tecnologia. Sou uma pessoa dependente, vou assumir. Marcos conta que não consegue se imaginar sem o celular por menos de uma hora e meia. E quando esquece o aparelho em casa ou deixa descarregar... Me causa uma ansiedade muito grande. E aí eu fico pensando, será que está alguém me chamando? Será que alguém está precisando de alguma coisa? Eu podia postar uma foto. A utilidade do celular é assunto que não se discute. Tanto que a maioria das pessoas não consegue viver sem o aparelho. No primeiro semestre de 2015, o número de brasileiros que utilizam o smartphone para acessar a internet, por exemplo, ultrapassou a marca de 72 milhões. Para essas pessoas, ficar desconectado é algo impossível de se imaginar. Essa dependência tem nome e é considerada uma doença, a nomofobia. A nomofobia é esse medo de estar desconectado, de estar sem o celular, ou o celular acabar a bateria, enfim, é uma situação assim que o sujeito ele fica sem o uso do celular. Márcia ressalta que a dependência do celular, e principalmente das redes sociais, está relacionada também a uma cobrança social. O ficar desconectado coloca o sujeito numa relação fora, né? Assim, fora do mundo, dependendo, né? Então, assim, isso vai promovendo também a nomofobia. Então, assim, eu acho que a gente não pode pensar assim, ah, esse é um problema só do sujeito, da pessoa. Não, eu acho que também você tem circunstâncias sociais que promovem esse tipo de situação. O celular é em curta distância. Pessoas que estão longe podem estar cada vez mais perto. Mas ele também pode causar o efeito contrário. Pessoas próximas estão cada vez mais conectadas e, ao mesmo tempo, mais distantes. Os riscos é o sujeito começar a ter relações, assim, mais problemáticas, talvez, mas mais dificultadas se ele não tem o celular, né? A gente tem ouvido pessoas falando assim, ah, o celular é uma extensão do meu corpo, né? E tem gente que estabelece essa relação, né? O celular está sempre assim, à mão, às vezes, literalmente, né? Se não está à mão, está no bolso, e se o sujeito não sente o celular do lado dele, ele fica perturbado. Então, assim, isso vai afetando, né? As relações que esse sujeito estabelece no mundo, né? Nos vários espaços pelos quais ele circula, né? É impressionante, né, gente? A dependência está tão grande que já virou uma doença que tem até nome, né? Nomofobia. Para abrir esse bloco de discussão, eu queria saber como é que foi para você escrever esse livro, né? Que você se isolou em Medellín, ficou desconectado, conseguiu se desonectar, sofreu de nomofobia? Como é que foi essa experiência? Foi... no começo foi bem difícil, porque em 2015, quando eu fiz a teologia em São Paulo, eu ficava observando muito aquela pressa, aquela loucura, o barulho de São Paulo, e quando eu fui para Medellín, eu precisei me desconectar desse mundo e recomeçar de fato, né? E, de fato, no começo foi um pouco difícil, porque, primeiro que eu precisava estar em contato com a família, com os amigos, essa parte acho que foi a mais difícil. Mas, como eu já fui para Medellín com essa ideia de me concentrar, de fazer aquela experiência como um grande retiro na minha vida, até porque eu precisava tomar decisões muito importantes, porque a etapa do noviciado é aquela, digamos assim, a mais decisiva da vida da pessoa. Então, eu precisava, de fato, me escutar, me recolher. E o bom é que o padre, que era responsável por nós, ele era um homem muito disciplinado e ele, às vezes, tinha certa dificuldade em lidar com essa questão da mídia. E aí eu aproveitei o ensejo e pensei assim, ah, então, já que ele não gosta, eu vou aproveitar isso também e dar um sentido para isso, né? Mas aí você está se mostrando alguém que tem força de vontade e tal. E no seu livro, você defende uma espiritualidade da fraqueza. Conta para nós o que é isso, para que quem está nos acompanhando possa aproveitar melhor e se motivar à leitura do livro. Interessante que, às vezes, a gente vai em busca de uma espiritualidade, em busca de Deus, e a gente coloca Deus, às vezes, muito distante de nós, muito distante do nosso cotidiano, da nossa realidade. E desde o Conselho Vaticano II, passando aí por Karl Rahner, por exemplo, que fala da importância de uma espiritualidade do cotidiano, né? É muito importante a gente, porque durante muito tempo da igreja, a questão da mística, da espiritualidade, é como se pertencesse somente aos monges, aos santos, e cada vez mais, os místicos contemporâneos, eles tentam trazer essa ideia de que a espiritualidade, ela não é separável, ela não deve ser separada do cotidiano, da nossa vida comum. Por isso que eu falo muito da importância de você encontrar um equilíbrio entre vida conectada, vida cotidiana, a sua relação com o outro. Para a gente reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas, e descobrir essa espiritualidade no cotidiano, e não em um Deus distante, digamos assim. E as redes sociais, como qualquer outra realidade, ela é ambivalente, pode ser positiva ou negativa. Na vida espiritual, a gente também encontra essa realidade? Como? É interessante você falar dessa ambivalência da rede, porque muitas vezes, a gente não reflete sobre o que a gente está fazendo na rede, sobre o que a gente compartilha. Às vezes, a prece é tão grande que nós não conseguimos ler alguma coisa antes de compartilhar com o outro. Tem até um autor muito interessante na área da comunicação, que é o Silverstone. E ele fala exatamente da importância de alfabetizar as pessoas em relação à mídia. Nós precisamos compreender o impacto dessa mídia na nossa vida, e a partir disso, tentar compreender as estratégias que estão por trás. Porque muitas vezes, a gente não consegue pensar que existe uma relação de poder também aí por trás. E voltando para a questão espiritual, se a gente não dá esse espaço para essa reflexão em relação à rede, em relação ao outro, em relação ao nosso cotidiano, a gente não consegue viver uma espiritualidade da fraqueza, uma espiritualidade do cotidiano. Então é muito importante a gente perceber perceber que na vida interior também exige disciplina, exige entrega, e mais do que nunca exige escuta. Nós estamos perdendo cada vez mais essa capacidade de escutar o outro também. Agora, Francisco, eu vou estudar agora no doutorado o João Batista Libânio. Ele escreveu um pequeno livro pela Paulus, para mim, precioso, que tem o seguinte título. Qual o caminho entre o crer e o amar? E quem lê o livro descobre que é o esperar. E em seu livro você fala da arte da espera. O que você pode dizer sobre isso, hein? Nós vivemos tempos de muita pressa. Pressa na conexão, pressa no compartilhamento, pressa em relação aos nossos sonhos. Então, essa pressa, muitas vezes, ela impede a gente de viver o presente e mais do que nunca de esperar o futuro. E além de ocupações do agora, existem muitas preocupações em relação ao amanhã. O que vai acontecer? Será que eu vou continuar nesse emprego? Se eu vou mudar? Então, existe, ao mesmo tempo, uma falta de interesse em relação à vida presente e à vida futura. Essa entrega ao momento presente. Eu penso que é bem desafiador você esperar, né? Olha, nós vamos ter que continuar essa conversa. O nosso programa está chegando ao fim. O seu livro ainda é cheio de pistas interessantes. Daria para a gente ir longe nessa conversa. Muito obrigado. Espero que tenha despertado em que está nos acompanhando a vontade de ler o seu livro e também cultivar essa vida espiritual. Sou eu que agradeço a oportunidade e é muito importante a gente pensar na mídia, mas, sobretudo, pensar na nossa vida interior. De que forma eu lido com esses acontecimentos, de que forma eu estou externalizando aquilo que eu vivo. Então, é muito importante a gente cultivar a nossa espiritualidade, sobretudo nesse tempo. Obrigado, Francisco. Muito obrigada. Cultivar a vida interior é algo precioso, mas, como vimos no programa de hoje, exigente. Exige discernimento, decisão, disciplina, reconhecimento e perseverança. Ao entrevistarmos Francisco Galvão, autor do livro Cultivar o Espiritual em Tempos de Conectividade, cuidar de nossa dimensão espiritual nos permite alcançar inúmeras conquistas. Maior autoconhecimento, sabedoria para o bem viver e para o conviver, clareza sobre a direção a seguir, sobre o que dá sentido e ânimo à nossa vida. E você, tem cuidado de sua vida interior? Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana? Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, sistema avançado de formação da PUC-Minas. Você pode rever este e outros programas na nossa página no YouTube. É só pesquisar Novos Tempos PUC-TV Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá! Novos Tempos